Faltando menos de 14 dias para as eleições municipais, a Justiça Eleitoral tem reforçado as medidas de segurança que serão adotadas no dia 15 de novembro. A chefe do cartório, Ana Karina, tem as informações. Primeiramente, o uso de máscara será obrigatório, tanto para os eleitores quanto para os mesários. O eleitor não poderá adentrar a sessão eleitoral sem estar portando máscara. Os mesários também utilizarão durante todo o tempo, não só a máscara, mas também o protetor facial. Então, além da máscara, terá o protetor facial. O uso de álcool gel, álcool 70, será contínuo, durante todo o fluxo de votação, será utilizado. Tanto para contatos com objetos comuns, como caneta, urna eletrônica, terminal do eleitor, quanto qualquer contato físico entre eles, entre as pessoas da sessão, será utilizado o tempo todo o álcool gel. As filas serão organizadas de modo a obedecer o distanciamento mínimo de um metro e meio. A sessão eleitoral também será organizada com espaçamento entre as mesas. E todo o fluxo de votação será organizado de acordo com as normas de higiene e segurança. Então, os mesários, eles estão sendo treinados para obedecer todas as medidas de segurança. Outro ponto importante a ser observado é com relação ao horário de votação. Esse ano, a votação não se iniciará às oito, e sim às sete da manhã. Tivemos aí o acréscimo de uma hora no horário de votação. O horário de sete às dez, ele não é exclusivo para os idosos. Ele é um horário que foi destinado para dar prioridade aos idosos. Então, o eleitor que chegar, o eleitor que não foi idoso e chegar para votar nesse horário, ele votará normalmente, só que os idosos terão prioridade, inclusive sobre as demais prioridades. Então, a diferença é só essa. O eleitor idoso que chegar, ele terá prioridade e os demais deverão aguardar. Porém, o horário de votação, ele é de sete às dezessete para todos os eleitores, com exceção de sete às dez, em que os idosos terão prioridade.